O Rio Grande do Sul deverá acolher mais de 20 milhões de toneladas de soja este ano. Os dados da safra de verão 2020-2021 de soja, milho e feijão foram apresentados pela diretoria técnica da Imater nesta semana. Hoje lançamos os números, esses números têm dados importantes, significativos, marcas históricas. Nós rompemos duas barreiras dessa safra, a barreira dos 6 milhões de hectares de plantio de soja e rompemos também a barreira dos 20 milhões de toneladas de soja colhida. Então, essa é a notícia favorável que nós temos, temos toda essa questão ambiental, econômica e social envolvida nessa mudança que ocorre da área, mas é um avanço importante e o rendimento que nós temos também foi uma, digamos, a grande notícia que nós temos foi o rendimento de 3.326 quilos por hectare que é a segunda melhor marca que nós temos na história do Rio Grande do Sul. Então, para nós, essa é a parte boa que nós temos, fundamental, possivelmente. E, na questão do milho, que nós tivemos, então, uma dificuldade, é melhor do que a safra do ano passado. A safra da soja, ela é 80% melhor, a do milho é 4% maior do que o ano passado, nós estimávamos inicialmente 5 milhões e 900 mil toneladas e, segundo o nosso levantamento, nós iremos escolher 4 milhões e 300 mil, é 4% a mais do que o ano passado, mas é muito abaixo daquilo que nós esperávamos. Basicamente, pelo fator clima, mês, dezembro, que nós tivemos uma dificuldade hídrica bastante significativa que impactou muito forte no milho. Mas, de maneira geral, assim, nós temos um ano favorável, porque nós temos preço favorável, nós estamos, então, assim, satisfeitos com esses números. Claro que, dentro de todo esse número, nós temos variações pontuais com algumas dificuldades que se apresentam de forma normal, como quando você faz qualquer levantamento, você trabalha com a média do estado. O evento online contou com a participação do secretário da Agricultura, Covate Filho, e do presidente da Imater, Geraldo Sandri.